E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 167 do Enem 2019 PPR. Uma empresa divide o balanço anual de vendas de seus produtos em duas partes, calculando o número de vendas dos produtos ao final de cada semestre do ano. Após o balanço do primeiro semestre, foram realizadas ações de marketing para os cinco produtos menos vendidos da empresa. A tabela mostra a evolução das vendas desses produtos, do primeiro para o segundo semestre. Então a gente tem aqui o produto, o número do primeiro semestre e do segundo semestre. O sucesso de uma ação de marketing do produto é medido pelo aumento percentual do número de unidades vendidas desse produto, do primeiro para o segundo semestre. A ação de marketing mais bem sucedida foi para o produto. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual dos cinco produtos a gente teve a ação de marketing mais bem sucedida. Como que uma ação de marketing é mais bem sucedida? Do aumento percentual. Então se liga na dica, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comparar aqui o primeiro semestre e o segundo semestre e ver qual que teve o maior aumento percentual. Aquele que teve o maior aumento percentual é o nosso cara vencedor, é o nosso produto vencedor. Então se liga na dica, mamão com açúcar. O que eu tenho? Eu tenho aqui 350 para 600. O dobro de 350 é 700. Então eu tenho aqui quase o dobro. Então esse cara aqui, ele aumentou quase duas vezes. Então, portanto, esse cara aumentou bastante. Vamos ver quanto que aumentou os outros. Aqui aumentou de mil para mil e cem, aumentou 10%. Então esse cara aqui já cai fora, porque esse aqui aumentou quase 100%. Aqui eu tenho 4.000 para 4.500, aumentou muito menos também, porque 500 é uma porcentagem bem pequena de 4.000. 850 para 1.200 também, o dobro de 800 é 1.600. Então como está bem longe, esse cara também cai fora. E aqui 2.000 para 2.600, também aumentou bem pouco. Portanto, a alternativa correta, obviamente, é a alternativa A, que é o produto 1. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você ficar, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações, para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram Bons Tudos. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Um grande abraço, valeu e até a próxima.